O presidente Jair Bolsonaro inaugurou na Bahia mais um trecho duplicado da BR-101, um dos principais corredores rodoviários do país. São 22 quilômetros entre os municípios de Feira de Santana e Esplanada que vão facilitar o transporte de carga na região. A BR-101 corta o Brasil de norte a sul, atravessando 12 estados. Mais 22 quilômetros de rodovias duplicadas na BR-101. Agora o motorista passa a contar com 58 quilômetros de pistas ampliadas. O antigo desejo dos caminhoneiros que trafegam por essa via. Ficou boa agora. A vista há dois anos atrás, há três anos aí, essa pista era toda emburacada. A pista era daqui até essa jipe toda de um vão só, agora dupla, agora vai dar uma adiantada boa. Mais seguro, ganhar tempo nas ultrapassagens, nas viagens da gente também, né? Primeiro você não conseguia fazer ultrapassagem, hoje a duplicação dessa aí pra gente é maravilhoso demais, né? O trecho entregue está localizado entre as cidades baianas de Feira de Santana e Esplanada. Essa obra vai favorecer a logística industrial de todo o país, já que 60% de todos os veículos que trafegam por essa rodovia transportam algum tipo de carga. 22 quilômetros que vão diminuir o tempo de viagem, que vão ajudar as pessoas, que vai reduzir o número de acidentes e não vai parar por aí. Em 2021, serão 180 quilômetros de novas pistas somente no estado da Bahia. Essa duplicação faz parte da meta do governo federal de integrar todo o país por meio de rodovias de alta qualidade. Nós estamos em qualquer local dos 8 milhões de quilômetros quadrados. É o nosso compromisso com todos os brasileiros, independente de qual partido ou de quem esteja na frente do governo do estado. Nós não discriminamos ninguém.